Perto quer estar, junto aos teus pés Pois prazer maior não há que me render e te adorar Tudo que há em mim, quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo, seu amigo eu me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Adora bem forte, te louvarei Te louvarei Não importa o problema, a dificuldade Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Faça o pedido pro Senhor nessa noite e começa a falar com Ele Perto quer estar Junto a ti, Senhor Junto aos teus pés Pois prazer maior não há que me render Que me render e te adorar Tudo que há em mim eu quero Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado a tudo que eu tenho hoje Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Não sou apenas servo Amigo dele eu me tornei Agora bem forte Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Jesus Somente a ti, Jesus As mulheres, vai agora, vocês, vai Te louvarei Não importa Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Amém 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 Amém